Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo exclusivo do meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o levantamento terra, que é um exercício que confunde muito, ele parece muito com agachamento e parece muito com o stiff. Então eu vou explicar a melhor forma de você fazer um levantamento terra com eficiência. Mas antes disso, eu quero te pedir pra dar um like aqui nesse vídeo e já se inscrever pro canal, porque você vai estar recebendo todos os vídeos exclusivos do canal. Assim que eu postar, você já sabe que esse vídeo tá aí disponível pra você. Então, clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Então vamos lá, ó gente, o levantamento terra. Eu separei aqui a barra, né, que o levantamento terra a gente faz com uma barra olímpica normalmente. Duas anilhas, tem 10 quilos aqui de cada lado, mas você vai ajustar o peso que foi ideal pra você, tá? Então vamos lá. O que que acontece aqui nesse movimento? As pessoas confundem o levantamento terra porque é um movimento que mescla agachamento, né, com o stiff, que é aquele exercício aqui. Então é uma mistura do agachamento com o stiff. O agachamento é um exercício que trabalha quadríceps. O stiff é um exercício que trabalha posterior de coxa. Os dois trabalham o glúteo. E o levantamento terra é um exercício que mescla essa combinação aí de ativar o quadríceps, o posterior e o glúteo. Então é um bom exercício, mas você tem que saber fazer ele com eficiência. Vamos lá. Primeira coisa, gente, quando você for fazer um levantamento terra, você já vai descer na postura com a sua base sempre no calcanhar e com o peito bem aberto. Bumbum empinado pra trás, tá? Traz o seu ombro, ó, um pouquinho pra frente. E aí você vai segurar a barra. A pegada pode ser invertida ou com as duas mãos viradas pra baixo. Eu, particularmente, prefiro pegar com a mão invertida porque eu acho que dá uma sustentação melhor na pegada, tá? Vamos lá. Então desceu, segurei e aí eu vou subir na postura, tá? Então alinho a barra aqui, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo um movimento de agachamento, ó, jogando o meu bumbum pra trás, trazendo o meu tronco pra frente e deixar o meu joelho flexionar. E vou descer. Até aqui, mais ou menos, ó. Até o ponto que eu consigo descer sem deixar o meu quadril dar aquela entrada, sabe? Você não vai deixar seu quadril vir dar essa entrada. Então desce mais ou menos até aqui. O ombro, ele inclina mais pra frente. Não é igual o agachamento que você desce retinha, tá? Então você vai trazer o tronco pra frente como se fosse o stiff, ó. Mas aí você vai flexionar o joelho. No stiff você não flexiona, você deixa o joelho reto. Nesse você vai flexionar. Então segurei, tronco, peito aberto e tirei a barra do chão. O movimento é aqui, ó. Trago o meu tronco pra frente, flexiono um pouquinho o meu joelho e subo. Trago o meu tronco pra frente, flexiono um pouquinho o meu joelho e subo. Sempre colocando força no meu abdômen. Abdômen forte, coxa forte. E pensando que você tem que ativar três musculaturas. Quadríceps, glúteo e posterior de coxa, tá? Toma cuidado pra você não fazer o levantamento terra com o tronco assim, ó. Agachar muito reta, tá? Não é esse movimento reta. Você vai jogar o bumbum pra trás e o tronco pra frente. O movimento é aqui, ó. O ombro avança um pouquinho da linha do seu joelho. E aí você... Sobe. Empina o bumbum, sustenta o abdômen e... Sobe. Beleza? Cuidado pra quando você subir, você não dar essa encaixada aqui, ó. Fazer o movimento. Fazendo isso aqui, ó. Encaixou, tá? Não precisa dar essa encaixada. Você vai subir. Quando você subir, ó. Você estende o seu joelho, estende o seu quadril. Mas não encaixa. Porque aqui você descansa e perde um pouco da sua ação muscular no movimento. Tá? Então, ó. Pega essas dicas aí. Aplica no levantamento de terra. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui. Deixa seu comentário se tem mais alguma dúvida sobre esse exercício. Que eu vou fazer outro vídeo explicando melhor pra vocês. E se você gostou, deixa seu comentário também falando que você gostou. E se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho que você vai clicar lá pra se inscrever e receber mais vídeos como esse. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL